Eu sou a Marcela Mayra, sou do estado do Pará. Eu estive esse final de semana no curso de consultoria alimentar da Mayara Valley, um curso que mudou a minha vida, está mudando, é um curso que veio realmente trazer algo novo sobre a minha vida, me fez enxergar a consultoria de outra forma, e foi um divisor de água em minha vida, eu serei sempre grata mesmo. Hoje eu consigo abraçar a consultoria de forma diferente, agir de forma diferente e atrair clientes de forma diferente, porque consultoria vai muito além do que aquilo que a gente acha que é só ir ali naquele estabelecimento e pronto. Mas esse curso realmente veio para trazer uma mudança e um divisor de água, e tem sido, hoje eu tenho conseguido falar de forma mais clara do que é uma consultoria, algo que eu tinha dificuldade, dificuldade em atrair clientes, dificuldade em vender, fazer o marketing da minha consultoria. Hoje eu consigo com facilidade, com confiança, através do curso que eu fiz esse final de semana, e eu sou grata mesmo, e eu sei que daqui para frente será grandes mudanças, grandes conquistas de novas consultorias, e eu estou aqui praticando tudo aquilo que eu absorvi neste curso que me trouxe grande mudança, novo pensamento. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova consultora, é só confiar no processo que dá tudo certo.